Iniciada em abril, a revitalização da Avenida Tupi segue a todo vapor. O projeto prevê cerca de 29 mil metros quadrados no investimento que chega próximo de 7 milhões de reais. A próxima semana que vem ela esteja concluída. A segunda fase é a estruturação, ela já está em desenvolvimento, entretanto ainda carece de conclusão. A estruturação das calçadas, do passeio e também da sinalização vertical e horizontal que deve ainda iniciar. Só deveremos fazer isso após a conclusão da pavimentação. O diretor adianta a próxima etapa da obra. A etapa da conclusão das calçadas e do passeio, da estruturação, meio fios, e também a outra fase que se refere à sinalização vertical e horizontal. As sinalizações horizontais da avenida deverão seguir o padrão adotado no centro da cidade. A sinalização horizontal, pintura e também a colocação de placas. Obviamente nós estamos também revendo a questões de vagas para idosos, para deficientes. Então tudo isso está sendo observado neste momento. Neste momento a revitalização da Avenida Tupi na área norte da cidade está concentrada, principalmente entre as ruas Nereu Ramos até a rotatória do Anjo, aqui na cidade, pelos dois lados da via. É importante que a população evite este trecho durante esta quarta-feira. No dia de hoje nós estamos bloqueando a Avenida Tupi, da rua Nereu Ramos até a altura do Sesc, né? Causa evidentemente um transtorno na circulação, mas ele é necessário para que haja até mesmo a segurança para os usuários que circulam no local. O trabalho das máquinas no trecho segue intensas e agentes do Departamento Municipal de Trânsito permanecem no local enquanto houver máquinas trabalhando. Rotas alternativas podem ser uma boa alternativa até a conclusão da obra. Olha só, olha só, olha só.